Música Tá, é o seguinte, agora eu já sei como é que faz, tá? Tem que atirar naquela coisa vermelha A coisa vermelha Não nas costas dele Falaram nas costas? Falaram Mas não é nas costas, é na coisa vermelha Mas vamos matar ele agora Agora a gente mata ele Espero que o ódio esteja bom porque eu não testei antes Morre aí Destrói o bebê, 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 já sei Ó, agora atira na coisa azul que vai ficar vermelha quando eu atirar Isso, que é o seguinte, como eu tava falando O problema desse jogo é o seguinte Quando a gente tá dando dano num bicho Eles não tem reação que tão levando dano, entende? Não tem reação nenhuma, eles não trocam Nos jogos mais infantis, digamos assim Tipo, eles mudam de cor Outros jogos, eles gritam de dor, sabe? Uma coisa assim, ou eles vão pra trás Mas esse aqui não Esse jogo, eles não expressam reação nenhuma Atirando na coisinha vermelha Acabou a porra da munição Não deu E assim a gente vai matar essa porcaria Como eu disse, o Doom não... Opa O Doom não é uma coisa que parece ter mecânica, tá? Pra matar bosses Pra matar bichos Porque é só atirar, atira nele Ai, caralho Me assustou, bichinho Ele mais me assustou do que me deu dano Não parece que tem mecânica, sabe? Mas tá, esse aqui tinha a cara de ter mecânica Mas o Doom, o Doom O Doom não é um jogo que parece Tipo, até agora não pareceu ter mecânica Mas tá bom, agora tem mecânica, né? Muito bom Ai, caralho Tô me encorrendo do nada Vai Vamos, outras coisinhas Aê, aê Aê, morreu Morreu facinho, morreu facinho Morreu facinho Aleluia Que que é isso? Oh, cubo Freia-nos da nossa prisão eterna E nós vamos te ajudar Vanquish nossos inimigos E nós crescemos mais forte Escute para a nossa chamada E então freia-nos Para smite-se do mal Tu? Tu é o cubo? Ai! Susto do cacetinho Susto do pão francês Vamos continuar o nosso vídeo, né? Mesmo nós continuar o vídeo Agora tu corre, né? Oh, agora ele corre Durante a fone, não Ele não corre Ele sai caminhando Que nem uma lesma Onde é que tá o cubo Que tava na minha mão? Eu usei? É isso? Bora Olha De volta ao inferno Lalalalalala Eu matei o diabo Eu acabei de matar o diabo Do inferno, é isso? Eu fui ao inferno E matei o diabo Olha eu Ah, tem mais armas aqui Pega todas as armas de volta Não, eu não queria isso Ela tá falando um monte de coisa em inglês Que eu não prestei atenção Não quero saber da vida Sentei falta dessa primeira Ativar sequência de teleporte Tá, o que é esse cubo, meu? Blá, 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 blá Que bom, cara Que bom que tu pensa isso Mas eu não entendi Patavinas que tu falou Ai, caramba Tua mãe é gorda Sai daqui Meu Deus Como é que é assim que tu não matou? Caramba Eu sou muito fofa Que susto, meu Que coisa Ah, onde é que eu tô? Aham Muito bonito Onde é que eu tô? Burn, die, die, die Burn Agora onde eu tenho que ir Não faço mínima ideia Mamãe do céu Coisas aqui Abra a porta Abra a porta Por que não, né senhora a porta? Nossa, tá mais destruído que já tava antes Oh, fuck Aranhas não Por que aranhas? Don't Não sejam aranhas Não para de sair não Para de sair, para Vamos embora Não para de sair aranha Não é por aqui Eles não conseguem vir aqui Tá, onde é que eu tenho que ir Se não é aqui Ah Ah Que coisa boa Mas não é aqui É aqui É aqui Não, também não é aqui Onde é que eu tenho que ir Sete Quero ficar matando aranha Até descobrir onde é que eu tenho que ir Puta vida Que susto Será que eu tenho que me atirar? Não Ah, tem uma escada aqui O anta retardada A pessoa tá com três de vida Primeira Primeiro bicho que encontrar já era Só que ela não encontra um bicho Ela se atira do negócio Pessoa burra Vamos lá, Rama Isso, vai pra frente Muito bem, Rama Agora, Rama Você tem que encontrar Vida Antes que te encontrem Ah, que ótimo Morri Por isso viva Independente do que te aconteça Cadê aquela bicha? Eu não vou me atirar Com aquela bicha andando por ali Mas agora Você me manda embora Tá Bosta É o seguinte Tem aquele cara lá E eu tô com pouca vida Ele me viu Ele me viu Ele me viu Me viu Essa foi boa Ah, essa eu adorei Amei Amei, queridas Vida, 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 vida Nada de vida Mais uma doze Minha doze, amo Tá, só que Rama, encontro e vida Não Não, Rama Já era, já era, já era Já era, já era Morri Seguinte Só corre Só corre Corre E corre E corre Ah Não tem como Não tem como Nossa, que cagada Eu vou ter que voltar Algum save Caralho Que susto Caralho Porra Que susto Caralho Pronto, agora Tô com 100 de vida Tá mais escurinho Agora porque eu Desliguei a luz E abri a janela Não dá certinho Agora nós estamos Nós estamos Com 100 de vida E agora sim Não vai ter problema Com save Né Claro que você Vai matar o cara daqui Ô puta Volta aqui Caramba Foi embora Bichinha É uma bicha É uma bicha mesmo É uma bicha mesmo O que que isso faz? Essa coisa mata um bicho Na hora Muito boa Eu não gostei Por que? O que você faz Moça? Um cubo Esse cubo Mata os bichos Na hora Tá, é o seguinte A gente vai encontrar agora Com um monte de bicho E lá vamos nós Vai aparecer um monte de bicho Agora Isso Uia Ai me prendeu Ai tu me bateu de tapa também Caramba Tá, essa não foi a melhor Melhor escolha Assim Ficar com essas Essas vidas Assim Claro que eu vou pegar Tudo isso aqui Que eu tenho aqui Né Até os braços Por que não Né Por que não pegar os braços Também E vamos nos preparar Porque vai ter uns Bichos ali Agora Uia Ih, curti Caralho Para Caramba Abusador Tá, tem um problema Com o elevador aqui O elevador Que não está no andar Aqui Aqui Nesse jogo Eu vejo Uma preocupação Que é o seguinte Eles não tem aquele Aquele aviso Tipo De Se o elevador Não tiver Não dar Não desce Ai caralho Hora de morrer Tchau Boa noite Amei vocês Uma vida Cara O que eu vou fazer Com essas vidas Eu tô fudida Eu tô fudida É isso que eu tô fudida Tá vindo Tá vindo um monte De bicho E nada De vida Sabe Eu acho que Esse é o desafio Do jogo Agora É tu Não morrer Caralho De asa O que é isso Opa Ai eu caí agora Morreu Ótimo Tô muito bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem de boas Tô bem de boas Como é que eu uso o cubo Vamos usar o cubo Amo Oh me curei Olha que ótimo Gente vamos acabando por aqui já O vídeo A gravação do vídeo tá longa Vamos matar esse cara aqui Que é o último que a gente encontrou Né No caminho Isso Eu queria achar um Tipo um checkpoint Né Uma Uma coisinha com vida Que coisinhas com vida São interessantes Ó vamos ver o que que tem nessa sala Só Elevador Tá gente vamos ficando por aqui então Eu espero que vocês tenham gostado Ah tem vida Ótimo Ótimo Tem vida Beleza Ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Clique no gostei aí embaixo Que vai ajudar na divulgação desse vídeo Mas o mais importante Não é a divulgação E sim o carinho que vocês tem Então comentem aí embaixo O que vocês estão achando Comentem que eu adoro comentário É isso aí Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui E até mais E até mais E até mais E até mais O que é o que é o que é o que é o que é?